Obrigada, Brasil! Parabéns, Pitel, parabéns, Davi. Obrigado, Alane. Podem voltar pra casa. Vou voltar. Vou voltar. Voltei. Voltei. Tô no jogo. Chegou, cheguei lá. Voltei. Voltei. Tô VIP. Eu voltei. Vocês não gostam aí? Eu voltei. Voltei. Tô VIP essa semana e na semana que vem. Obrigado, Deus. Obrigado. Voltei. Sempre eu. Voltei. Voltei. Não falei? Voltei. Obrigado, Deus. Obrigado. Isso aí, Luizinho. Voltei. 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 Tem mais coisa. Fiquei assim. Bem. Obrigado, Deus. Abraço. Vamos lá, Manel. É nóis, cabrota. Isso aí. Ganhou 5 mil? Ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Ganhou 5 mil. Um ano de... Comprar a escola de grávida. Ainda ganhou 5 mil. Dizendo. Vamos lá, Manel. Vamos lá, Manel. ono de agradecido! Cumpr developed a chальное攻ca no Dré. Vamos lá, Manel. Behold, panelists. Vamos lá, Manel. Vamos lá, Manel. Vamos lá. Boa! Vamos lá... Gente, o Davi já foi para a piscina. Quantas reações diferentes, né? Quantas celebrações diferentes, né? Davi e Pitel escaparam do Paredão.